O site mais badalado da região apresenta Pela primeira vez em Timbiras, noite inigualável com DJ Duarte Você não pode perder, vai ser inigualável, preparem-se, Timbira e região irá simplesmente parar E participação exclusiva da Mulher Melancia Cover Sábado, dia dezoito de dezembro, no Memorial Eventos em Timbiras Primeira noite inigualável E mais, uma superestrutura de sol Saveiro Malcriada, a única com dezesseis alto-falantes e hidráulica Iluminação a laser, decoração flúor, segurança e muita gente bonita É sábado, dia dezoito de dezembro Participação dos DJs, Arnaldo Web, Williams e Fernando Borches Venha curtir e dançar com essa super balada Primeira noite inigualável Com DJ Duarte e Mulher Melancia Cover Apoio IF, agência digital Diversidade E aí, você vem?